Salve rapaziadinha, e aí rapaziada, aí ó, o 4 braços aí, ó, tá defendendo aqui a... Aí ó, mais um lugar onde o Newton tá me trazendo aí, ó, onde a gente tá? Mundo da Re-Hap, mundo Re-Hap? É isso, né? Isso, mundo Re-Hap, rapaziada, aqui promete que a gente vai achar bastante coisa, hein? Por quê? Porque a Re-Hap em escala supermercado, então eu tô bem ansioso também, e bora lá? Bora, bora ver o que a gente acha, fecha aí! Olha lá onde nós chegou aqui, finalmente entramos dentro da loja, ó, 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 ó! Chegou, Bruno? Chegou! Olha lá aqui, tá aí, tem que ter antes? É? Aí depende do... Quanto que é o Hot Wheels aqui, ó, porque já levou o R$19,00? R$16,99 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 Muito interessante! Eu gosto muito dessa miniatura aqui, ó, esse Civic aqui tá muito lindo! Olha que louco! Esse aqui também! Fala sério! Esse Nissanzinho aqui também é muito lindo! R$16,99 Esse aqui também! Tudo, né? Todos são... Vamos dar uma olhada aqui, depois nós voltamos, demorou? Fica com esse daqui, ó! R$16,99 E aí, Bruno, achou alguma coisa? Eu acho umas dicas! Eu acho que o brilho dessa miniatura é muito bonito, né? Parece que o Veio Ness dela é diferenciado também, né? Aham! Eu acho legal! Ela é bem bonita! Eu vou esconder a balai, pra ver se a gente achou uma coisa! É! Uma dessas aí, filho! Uma dessas aí, eu achei de algumas coisinhas! Tá lotado, né? Mas nada dos mais procurados! Tem bastante de todos, mas... Essa aqui eu peguei em algum momento! Mas os mais procurados, nada! É, tá aqui, o Bruno tá ali, ó! Dando uma olhada! Vamos ver! O Bruno falou pra eu dar uma olhada no preço disso aqui! Ele acha que eu vou desistir! Você vai se surpreender, mas pode ficar negativo, né? Cadê? Cadê lá? Vamos ver o preço disso aqui! Pô, mano! Isso aqui não é premium, né, mano? Quanto que era pra ser? Vamos ver! Caraca! 60 pau, mano! Tá o mesmo preço dos revendedores, pô! Eu acho que eu não vou levar, não! Pô, mano! Foi aí que eu achei aquela outra lá! Aqui embaixo, ó! Isso aqui tá quanto? Acho que é 50 reais isso aqui! 60? Qual desses aí que você viu? 60! O mesmo preço da... Caramba, mano! Será que eu não vou levar nada hoje aqui? Nem o preço dos revendedores elaborado com essa... Tá mesmo, hein! Olha! Quanto será esse aqui? Vou dar uma olhada no preço! Oi? Ah, pelo preço dos outros aí, que eu acho que eu não vou levar mais... R$ 49,99! Bonita, bonita! Pô, mano! O bagulho que era... Qual? Não sei, mano! Ó, a Lamborghini acho que é a menor, mas só aqui... Vermelha... Qual? R$ 150,00 só! R$ 150,00? Só! Pô, essa combizinha aqui tá bonita, hein! Quanto será essa brincadeira aqui? Pô, agora eu tô começando a ficar com medo de vir comprar na R-Rap! R$ 70,00, mano! E aí, rapaziada, vocês acham que vale isso aqui R$ 70,00? Vamos ver esse maestinho aqui, agora a brincadeira é achar o que que é mais caro! Vamos ver esse maestro! Caraca, mano! Os caras tão vendendo o mesmo preço que os revendedores, mano! Não dá nem mais pra comprar aqui pra revender! É capaz de comprar aqui e revender mais barato! A história do comprou dobrou não tá voltando mais não, fi! Será que tem preço diferente nos modelos também? Pô, esse aqui tá bem bonitão, ó! Olha isso, mano! R$ 70,00 quanto isso aqui, será? Vamos chutar, brincadeira de quem acerta o preço! Acho que vai ser R$ 70,00! R$ 70,00 quanto! Não, não foi R$ 70,00, né? Tem um centavo de desconto! Pô, mas essa miniatura tá muito linda! Ah, mano, eu curti essa daqui! O único que eu levaria aqui, ó! Seguir é essa! Olha! O único que eu levaria! Tá quanto? R$ 60,00 também? Nada, tá uns R$ 350,00 aqui! Olha os packs da Maisto! R$ 60,00! R$ 60,00 quanto? Uhum! Ah, isso aí eu acho que o preço tá de boa, né, mano? Porque é maiorzinho é o quê? 1 por 40 e pouco? É o que é sim! Ó, esse aqui é R$ 60,00, mano! O pack da Maisto! Vou dar uma olhada aqui, pessoal! Depois nós voltamos aí! O Bruno tá indo lá dar uma olhada também? Depois nós voltamos! Falou! Eu acho que eu não vou nem levar aqueles dois ali! R$ 60,00 quanto, mano! Aqueles que eu botei ali, ó! É, só valeu pela brincadeira! De adivinhar! Não, só pela brincadeira, né? De adivinhar os preços! Ah, isso aqui é decepcionado! Se isso aqui tá R$ 60,00, quanto será que tá isso aqui? Eu tô R$ 60,00 também! Ó, quando eu comprei era R$ 69,90! Hum, vou ver! Mano, tem gente que coleciona isso aqui! Tem vista pra isso aqui! Só pra isso aqui, cara! E tem gente que compra todas! Pô, eu colecionaria de boa, tá ligado? É bem bonito eles! Não, você é burro, cara! Que loucura! Como você é burro! Ai! Tá vivo! Double pack, mano! É! Vai levar alguma coisa? Se é aquele ali, tá R$ 60,00! R$ 60,00, né? Esse aqui tá... R$ 100,00! Ah, esse aqui eu quero ver o preço! E aí, o que vocês acham? Deixa aí no comentário aí! R$ 100,00! Mais de R$ 100,00! Vamos ver agora! Aqui, ó! O que faz a gente desistir da compra? Pô, não tá caro não! R$ 59,99! Tá bonito isso aí! A gestante, né? Pra deixar isso aqui! Então, mas você tá deixando alguns no... No blister assim mesmo em cima, pô! Deixa em cima! R$ 59,49? R$ 59,99! É bonito, mas não pode comprar! É bonito só de olhar, não de comprar! Ó, esse daqui, ó! Patrulha Canina! É o que esse aqui, gente? Patrulha Canina! Esse aí é do Super Cães! Esse aí é o Super Cão do Superman! E esse aqui? É o Super Cão de quem? Mano, esse aqui é um... Super Pet! Super Tartaruga, esse aqui! É, o Pet! É do Flash, ó! Tá vendo? Tem os negocinhos do Flash! Do Flash é uma Tartaruga! É, sério! Você não tá vendo as asinhas aí do Flash? Eu acho que é do Flash, pô! Cada um deve ser de algum personagem da Liga da Justiça! É uma Tartaruga! É! Poxa, a bike na minha, no meu tempo, era R$ 5,00! R$ 130,00? É! Ah, mas ela deve dar pra andar com ela! Deve dar pra dar um rolê com ela! Poxa, R$ 130,00 foi o... Tem bike de verdade que é mais barata que ela, velho! Tem... Acho que foi o preço da minha bike! R$ 130,00! Pô, pior que eu gostei desse aqui, hein, mano! Você gostou? Gostei! Será que abre a parte de trás? Ó, parece que a parte de trás... Não! Parece que a caçamba sai, mano! Essa parte de cima da caçamba! É bonita ela, mano! Não tá caro não, mano! Pelo preço! Pelo menos eu acho que não tá caro, né? É, não! Em vista de todo o resto! Me surpreendi com aqueles ali, ó! Corlea Shift! Mano! Pacote de 20 carros, R$ 340,00! Ah, o preço dali, ó! Pô, só que não, as miniaturas! Feia, horrível, miserenta, desgraçenta, carnicenta, horrivrenta... Isso daqui é daorinha! Você já tem! Carniça, tirissa... É, as miniaturas é mais daora aqui! Lamba! Lá ele! Não é roada não, rapaz! Lá ele! Olha, essa Fordzinha aqui é daora! Mb99! Mas não acontece, não acontece nada! Se tivesse algum recente pra gente procurar... Não, vai ter! Esse ano vai ter o... Min-Line? Um pouco Min-Line? É! Acho que sim! PEC e o relançamento do Veloz Furiosos! Ó, os Matchbox tá mais baratinho, ó! Matchbox! Cento... Não, ó! Cento e sessenta! Dez metros! Dez não, né? Nove! Rapaz! Dá tempo de parar de começar, será? Já era, esquece! Já começou? Aqui, ó! A pistazinha do Mario Kart! Já com o Mario ali em cima! Nossa, olha o pior personagem! Tinha que ser uma pista do Mario pra vir com o Sonic! Aí seria daora! Pô! Sei nem o que falava você! Uma criança quebra, né? É... Pela cara... Gente, eu não sei o que tá acontecendo, mas... Parece que a política de preços da Re-Hap tá extremamente abusiva! O que você achou? Abusiva? Meu, o Mainline... O Mainline tá R$16,99! Você tá sendo gentil falando em abusiva! A gente foi recentemente numa loja onde os caras revendem a R$15,00! E aí, na loja grande, vendendo lá R$15,00! R$15,00! Color Shifters, mano... Geralmente você acha por R$29,00! E os caras vendendo a R$60,00! Então, tipo assim... Acho que a... A Re-Hap precisa rever aí alguns conceitos de execução de preço! Porque a gôndola, vocês viram que tava cheia, né? Cravada de coisas lá! E ninguém vai levar por causa do preço, mano! Isso não é muito cara! Eu não sei nem o que eu falo, mano! Porra! Vou focar nas minhas Mini GT! Porque não tá dando, não! Eu vou pagar R$60,00 no Color Shift! Se eu botar mais R$20,00 ali, eu pego uma Mini GT lá da China! Os caras chineses, pá, da hora! Cada vez! Vocês é meus brother, mano! Cada vez mais burguês esse cabra tá, viu? Os chineses é meus brother! Mas é isso, rapaziada! Mini GT ou Color Shift? Porra! Mini GT, né, mano? Rapaziada, o vídeo não rendeu muita miniatura! Pelo menos valeu a resenha e a brincadeira de acertar os preços! Não tem nem a sacola vazia hoje! Não tem nem sacola pra deixar vazia! Mas é isso aí! Deixa o like pra gente aí, ó! Dia de chuva! Dia de chuva e a gente gravando aqui pra vocês! Deixa o like, deixa um comentário aí, o que vocês acharam? O que vocês estão achando dos preços aí da R-Happy? E, se possível aí, se inscreve e compartilha! Valeu, rapaziada! Aaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah!